A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vi a Fabiana em um tempo preocupado, mas pelo menos eu não estava seguindo o caminho de suas mãos. Eu não vi a Fabiana. Eu não vi a Fabiana. Eu não vi. Eu não vi a Fabiana. 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 Eu 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 vi a Fabiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.